Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Alphaville dos IPs Eu vim trazer para vocês um sobrado novo, nunca habitado Com 4 suítes, um pé direito duplo na sala Piscina aquecida, com hidromassagem e prainha Acompanhe esse vídeo e depois deixe nos comentários o que você achou Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal Um abraço! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal